Tem gente que sabe fazer muito bem, mas não sabe ensinar, não sabe explicar. E tem gente que sabe explicar muito bem, fazer correções, e às vezes não sabe fazer muito bem. Repararam nas Olimpíadas, muitos do pessoal que corrigem aqueles atletas que dão aquelas piruetas, eles não conseguiriam fazer muitas das vezes. Eles fizeram no passado, mas não conseguem fazer, mas eles sabem corrigir, sabem instruir. O ideal é que nós unamos todos, porque você saiba reger e saiba corrigir. Saber fazer as correçõezinhas é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a pessoa sabe corrigir, perdão, sabe reger muito bem. Ah, eu rijo bem, mas não sabe corrigir, não adianta. A gente tem que unir tudo, tá bom?